Eu te chamava porque eu tenho uma grande surpresa que contarte. Não, 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 tranquila, embarazada não estou. Não, que eu he podido arreglar todas as minhas guardias e toda a minha agenda de março. E hemos podido comprar os passagens também para ir visitá-los à Argentina. No primeiro dia, a gente vai passar o dia todo em alto mar. Daí a gente chega na Jamaica e no dia seguinte a gente chega em Belize. Sim, estamos muito emocionados. Sim, vamos abrir a barra em outubro. Olha, então vamos comer um bolo de pança de setembro. Sim, que tremei assim. E já nos quedamos para a gira em Equador e Colômbia. Perfeito. Uau, dois meses de concierto. É uma promessa, ok? Oi, mamãe, eu sou meus amigos. Vamos ver em sombra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você sabe quando a gente vai poder voltar a viajar? Nós estamos fechando hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.